Esta é a imagem de uma nova era para exploração espacial americana. Depois de uma tentativa frustrada no último sábado, o foguete Falcon 9 partiu hoje de madrugada de Cabo Canaveral, na Flórida. Esta será a primeira missão organizada por uma empresa privada, a SpaceX, a chegar à Estação Espacial Internacional. Dez minutos depois do lançamento, a cápsula, batizada de Dragon, já estava em órbita com 500 quilos de comida, água e mantimentos. Este voo funciona como um teste, para ver se realmente as empresas particulares conseguem fazer viagens seguras. Se tudo der certo no futuro, além de mantimentos, estes voos vão transportar também astronautas. Isso encerraria a dependência que hoje os Estados Unidos têm da Rússia, já que desde que os americanos aposentaram os ônibus espaciais no ano passado, as naves russas Soyuz são as únicas capazes de levar astronautas à estação. Segundo o chefe da Agência Espacial Americana, Charles Bowden, foi um lançamento histórico para o país. Não há problemas em depender de outros países para enviar astronautas ao espaço, mas não é isso que esta grande nação quer, disse ele.